Bem, após a derrota para o Exub em Uberlândia no último sábado, o Aê Paracatu volta a campo nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Uberaba, em uma partida válida pelo Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Precisando da vitória, o treinador Bruno Barros e o jogador Pedro Mattiello demonstram confiança e expectativa positiva para o confronto de hoje. Os preparativos estão sendo o melhor possível. A gente fez uma viagem longa de lá para cá e a gente conseguiu, aproveitou para descansar esse tempo que a gente teve ao máximo. Hoje a gente fez um treino pela manhã e a gente está super concentrado e preparado a partir de agora para fazer amanhã um grande jogo. A chance nossa de ganhar dentro de casa é a melhor possível. A gente vem de dois jogos fora de casa, então a gente voltando para a nossa casa, fazendo a nossa estreia em casa é a melhor pressão possível de a gente sair com a vitória, estar perto da torcida. Então, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo aqui em casa e vamos sair com a vitória. A nossa preparação aí, não só para esse jogo do Uberaba, mas o próximo também do Nacional, como foi do Exub, a gente me informou que é uma semana que a gente não pode errar. Em questão que eu falo de periodização, não temos tempo aí de, às vezes, de dar treinando a mais. Então, o que a gente tinha que fazer foi pensando nesses três jogos e a gente está no segundo jogo aqui, que a nossa estreia tem de casa contra o Uberaba, então é um jogo difícil para mim. É o adversário que mais investiu na competição, um adversário que tem uma torcida muito grande, tem um nome. Então, assim, é uma decisão para a gente. É uma decisão, lógico que a gente contra a gente também, porque tivemos um jogo que teve um desgaste muito grande, que foi o jogo contra o Sub. A equipe até se comportou bem, mas infelizmente saímos com resultado negativo e não tem tempo para lamentar. Que bom que a gente já tem esse jogo contra o Uberaba, que a gente possa mostrar também a nossa força aqui dentro de casa, que a gente sabe que a competição, o fator casa é fundamental, né? A questão de desgaste de viagem, a gente está aproveitando aqui, jogando com a nossa torcida, então isso vai ser fundamental para que a gente possa estrear bem dentro de casa. E os ingressos serão vendidos apenas na portaria hoje, portanto, o jogo do Aê para Catuí e Uberaba, a partir das 7 horas da noite. Imperdível, hein?